Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado. Aqui eu vim pra te adorar sempre Não vim buscar a um Deus de prata nem de ouro Vim buscar a um Deus vivo que é real em mim Que há tempo está o meu clamor A esperança de um novo dia eu posso ter Grande tu és e não há outro além de ti Santo, grandioso tu és, Senhor E se faz presente a cada instante em mim A minha vida está entregue em tuas mãos Pois eu sei que o que tem preparado para mim É o melhor É o melhor O que tem preparado para mim